Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento Parecer conjunto As Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento Após criteriosas análises ao projeto de lei nº 08 de 2017 de Autoria do Executivo Municipal Que dispõe, sob autorização para a criação da Guarda Ambiental Resolve usará parecer favorável a referida matéria para que siga sua regular tramitação Sujeitando-se, por fim, a apreciação e votação soberana do plenário com as seguintes emendas Emenda 01, artigo 5º Parágrafo 1º Fica autorizado ao Poder Executivo realizar contratos temporários Através do processo seletivo simplificado Para suprir a carência de guardas ambientais Parágrafo 2º Deverá o Poder Executivo providenciar concurso público Para provimento dos cargos efetivos Na forma desta lei No prazo limite de 24 meses Sendo considerados nulos de pleno direito Quaisquer admissões Supervenientes ao prazo determinado Emenda 02 Artigo 13º Para efeitos de contratação temporária Nos termos do artigo 5º da presente lei Considerar-se-á necessidade temporária E de excepcional interesse público A admissão de guarda civil municipal Para o exercício de suas funções de guarda ambiental Junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos Artigo 14º Os cargos criados na presente lei Nos termos do artigo 9º Serão providos em caráter temporário e excepcional Respeitando as determinações do artigo 5º E 13º Artigo 5º As contratações temporárias nos termos desta lei Deverão ser realizadas mediante recrutamento Por processo seletivo simplificado Que será publicado no Diário Oficial do Município Remetido à Câmara Municipal E conterá obrigatoriamente Primeiro, prazo de inscrição Segundo, local e horário de inscrição Terceiro, número de vagas a serem preenchidas Quarto, exigência de titulação e de experiência Para a função conforme necessidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil E Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos E quinto, critério de desempate Parágrafo primeiro A seleção e a classificação dos candidatos Obedecerão aos critérios previstos no edital E serão realizadas por comissão composta Por representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos E da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil Parágrafo segundo O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Município Lista nominal dos selecionados Com a correspondente classificação e lotação Parágrafo terceiro Havendo desistência de candidato selecionado Será contratado em seu lugar Candidato cuja classificação tenha sido imediatamente Inferior à do desistente Parágrafo quarto O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Município Bem como remeterá à Câmara Municipal No prazo de 30 dias Contados da contratação Os seguintes dados Primeiro Nome do servidor ou da servidora Segundo Carga horária Câmara Municipal de Bom Jesus de Itavapuana 23 de março de 2017 Seis vereadores abaixo Ao Senado Da comissão 4 de março de 2014 Obrigado.